Tá gostoso? Maril, posso tirar um pouquinho? Posso tirar um pouquinho do seu? Não! Não? Ela tira, ela não deixa não! Ela tira! Só um bocadinho! Não! Não? o nome dela é sincero, né, não? é papai, eu não aí eu vou comer, ó oi, gente, não, eu não tô com a mente da minha papai tá bom toma um pouquinho tá bom, pai tá bom tá bom